Improvisando o ando de repente, mente sente O inteligente surge, rima fluente mente O coerente tema, treina o raciocínio No jogo de palavras, se sabe quem tem domínio Por uma roda de rima, a joeira começa A rima é PSG Está livre também A rima é PSG Está livre também